Vocês pediram então estar aqui um vídeo contando os superstars mais pesados que já tivemos na história da WWE Não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal e de comentar o que você achou desse vídeo Começando a lista dos mais pesados da história da WWE com o gigante Kali Sim, Kali além de um gigante, além de ser um dos maiores ali em termos de altura na WWE Ele também é um dos mais pesados da história Lembrando que esse aqui não é o tanto que os caras tem de quilo hoje E sim o máximo que eles já chegaram O Kali já chegou a ter 190 quilos Sim, o gigante Kali já teve 190 quilos Um dos mais pesados da WWE, o cara realmente ali era monstruoso Seguindo a lista nós temos aqui o Rikishi Sim, o Rikishi aí, pai do Jimmy Jeyuzo né Ele simplesmente também ali já era conhecido por ser bastante pesado Dá pra notar ali no corpo dele todo gordão E chegou a ter cerca de 192 quilos também O nosso querido Rikishi Então foi um dos mais pesados na história da WWE Seguindo a lista nós temos aqui o King Kong e Bundy né Ele que simplesmente era alto também né Foi um dos grandes superstars ali no passado da WWE Teve sua devida importância ali Já chegou a enfrentar o Undertaker em Wrestlemania Já chegou a enfrentar o Hulk Hogan também Fazia ali uma espécie de validade bem equilibrada com o Hulk Hogan E muito por conta do seu peso né Ele já chegou a ter 202 quilos Meu Deus do céu, 202 quilos é um cara assustador Imagina pra levantar esse cara ali Pra fazer os golpes nesse cara Como não era difícil cara Sinceramente ele era realmente ali Um cara que Na época ainda mais Naquela época onde os grandalhões ali Eram os que mais chamavam a atenção Devia realmente ali causar muito Mas muito medo Seguindo aqui a lista Nós temos um superstar conhecido como Earthquake É difícil pronunciar o nome dele Mas o significado é basicamente o que ele representa né Que seria terremoto ou tremor da terra Algo assim Porque por causa do peso dele também Pelo tamanho dele né Era outro ali gigantão E gordão Tipo a mistura dessas duas coisas É realmente ali um negócio que dá medo cara Ele chegou a ter cerca de 204 quilos bicho Aí você vê ele do lado de pessoas normais Digamos assim né De repórteres Você vê um maluco desse e fala Meu Deus do céu O que que é Onde é que a WWE A WWE Achava esses malucos Porque é Impressionante cara É um mais monstruoso que o outro né Ainda vocês vão ver aqui na sequência Outros aí te assustavam ainda mais Por exemplo O caso do Vader né O nosso querido Vader aí Saudoso Vader Que inclusive apesar de Ser muito pesado Lutava até que Consideravelmente bem Ele chegou a ter 205 quilos né Um a mais aí Que o anterior Mas também super pesado 205 quilos cara É muito peso É muito peso demais Para um super star Realmente ali Ele usava aquela máscara ainda Dava um certo até Terror Aquela máscara dele Esquisita né Tipo Que não era Uma máscara normal Era meio que um monte de fita Ali enrolada Era realmente Ele assustador Esse passado A WWE Esses grandalhões ali Botavam medo Para valer Mas eu acho que O mais assustador De todos É esse a seguir aí Que foi o gigante Gonzalez né Bom O gigante Gonzalez Como vocês sabem É um gigante Pelo nome dele E ele já era super alto Ele já está na lista Dos mais altos da WWE Eu posso até fazer um remake Eu já fiz um vídeo Sobre os mais altos da WWE Mas eu posso até fazer Um mais atual né Que eu acho que o que eu fiz Foi em 2017 Já faz um tempo já E além dos mais altos Claro que ele também Está entre os mais pesados Bicho O cara Ele já chegou a ter Cerca de 208 quilos E meio Tipo Mano Era Cara Era monstruoso A roupa que ele usava ali Que era como se Fosse uma roupa de urso O maluco era muito esquisito Era muito esquisito O tamanho dele ali E o peso dele Era um negócio assim Assustador Tanto que o Undertaker Que era um gigante Era um gigante Foi lutar com ele E parecia ali Que era um anão Quando foi lutar com ele Sendo que quando eu vi Que era um gigante Mano É assustador É assustador Eu fico realmente assim Pensando como que a WWE Achava esses malucos E nós temos aqui Claro o Big Show né Como era de se esperar O Big Show também Estaria nessa lista Porque É o nosso grande gigante O maior atleta do mundo Ele que também está na lista Dos mais grandes da WWE Os mais altos da WWE E claro que também Estaria na lista Dos mais pesados Então por isso que dizem Que ele é o maior atleta do mundo Por causa que ele está sempre Entre os mais pesados E entre os maiores também Ali de altura Ele chegou a ter já 219 quilos Sim Como eu disse É o que ele já chegou a ter Durante a carreira Mas claro que atualmente Ele emagreceu pra caramba Passou uma dieta Tal Treinou bastante Mas do passado Vocês devem se lembrar Que teve uma época Que o Big Show Nossa De repente A barriga dele Se expandiu pra caramba O cara ficou realmente Pesado 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 Então Já era Se imaginar Que ele estaria Pelo menos No top 5 Dessa lista De mais pesados Com 219 quilos E aqui nós temos Também na lista Um superstar Que vocês devem se recordar O Big Dead V Também conhecido Como Víscera E tinha outro nome Também que eu esqueci Que ele tinha também Mas enfim Ele era ali Um cara Que dá pra ver Nessa gimmick De Big Dead V Como o cara era pesado Vocês Da geração SBT Devem se recordar dele Era impressionante Cara As banhas dele Era tudo caída ali Tudo Regaçada Tipo Mano Que cara gordo Que cara pesado Era impressionante Era impressionante Como esse cara Era pesadão E ele chegou a ter 220 quilos Cara Então É um negócio Que realmente Não tem nem como você falar Ah a WWE mentiu A WWE colocou isso Só pra deixar mais assustador Porque não Dá pra notar ali Claramente Como esse cara Era pesado Sério Eu tinha medo Eu não tinha medo Do Undertaker Do Kali Eu tinha medo Desse cara Por causa que ele Era muito assustador Muito assustador Essas banhadeiras Nunca tinha visto Um bagulho desse Na vida E acabou ali Que ele chegou A ter então 220 quilos Nós temos aqui Na lista O Andre the Giant O Andre the Giant Também Está na lista Dos maiores Em termos de altura Na WWE O cara também Foi um gigante Na história Da WWE Assustador Também O Andre the Giant Impressionante O tamanho Que ele era Do lado De uma pessoa Normal Digamos assim E claro Que também Ele estaria Na lista Dos mais pesados Que ele também Tinha um certo Físico Bem largo O cara Já chegou A ter 235 quilos 235 quilos É claro Que tem muita gente Que diz Que a WWE Na época Promovia O Andre the Giant De uma maneira Exagerada Mentir a altura Dele um pouquinho Mentir o peso Dele um pouquinho Mas A gente não tem como Saber Não tem como A gente medir Hoje em dia Mas o fato É que aqui Está marcado 235 quilos O Andre the Giant É realmente Assustador Esse cara E muitos de vocês Devem conhecer Também o Yokozuna O Yokozuna Que foi ali Um Samoano Na WWE Apesar de ter Gimiki De japonês Ali Lutador de sumô Mas o fato É que o Yokozuna Foi um cara Também realmente Assustador Sério Ele dá pra ver Que era um cara Extremamente pesado Apesar de bastante Pesado Ele Até que Eu imaginava Que um cara Pesado igual ele Seria bem mais lento Do que ele lutando Ele não era rápido Ele era lento Mesmo assim Só que eu achava Que seria mais Eu pensava Que ele não tiraria Nem o pé do chão Não conseguia nem fazer isso Ele fazia Tendo seus combates Diferente Por exemplo A gente pode dizer Do Big Dead Vic Não conseguia fazer Uma dessa Tinha mais dificuldade Ele sim fazia E era um cara Muito pesado Mas foi muito importante Na era da WWE Chegou a ter eventos Principais De Wrestlemania Inclusive E teve Chegou a ter 281 quilos Cara Sim Yokozuna Chegou a ter 281 quilos Quase 300 quilos Você imagina Se algum lutador Na WWE Tivesse 300 quilos Hoje eu acho impossível Eu acho impossível Achar no mundo Algum cara Com 300 quilos Ali Que queira lutar Eu acho que não dá No passado Você tinha vários Tipo Dava pra achar La Gigante Gonzales O King Kong Buddy O Rikish Aí mais recente Que teve o Kali Aí você tem O Big Dead V O Under the Giant Agora o Yokozuna Aqui citando Mas pô Hoje em dia É muito difícil Cara Muito difícil Você coloca ali Os mais pesados Acaba sendo Um Lars Sullivan Um Braun Strowman Esse sim aí Dá pra você colocar Como assustadores Mas o Yokozuna Cara Nos anos Ali que ele esteve lutando Foi realmente Um negócio Muito marcante Mas eu posso fazer Também um vídeo Dos mais altos Da WWE Comentem aí Se vocês querem Um vídeo dos maiores Muitos vão estar repetidos Aqui Vai ter o Kali Vai ter o Big Show Vai ter o Under the Giant Vai ter o Gigante Gonzales Que são caras que Além de pesados Também foram muito altos Na WWE Mas dá pra fazer Aqui um top 10 Ou um top 15 Talvez Pra variar um pouco Fazer um top maiorzinho Comentem se vocês Querem isso aí Ou não Não se esqueçam De deixar Like no vídeo Um abraço Até a próxima E fui E foi esse O vídeo de hoje Eu espero que vocês Tenham gostado Não se esqueça De me seguir Nas redes sociais De se inscrever No canal E deixar o like Um abraço Até a próxima E fui E se inscrever E se inscrever